Maravilha Sensual Domingais Domingais Eu vou rezar pra esse domingo não chover Pois eu quero passear no parque novamente de mãos dadas com você Domingais 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 Mais um domingo sem você Já não aguento mais Mais um domingo sem você Isso já é demais Já não aguento mais Domingais 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 Com você de novo, embaixo daquela árvore florida Naquela xícara misteriosa, que a vovó ganhou da baronesa Naquela xícara miraculosa, de porcelana de sache De porcelana de sache Domingaz, Domingaz Domingaz, Domingaz Maravilha Sensual Esse som é pra Domingaz dormir Domingaz, Domingaz Maravilha Vamos passear no parque Vamos passear no parque